Música Gente, já pensou todo dia um novo começo? Hã? Novas histórias, novos caminhos. Amplie suas possibilidades, multiplique-se com o Extra Power. O Extra Power é o energético das possibilidades. É inquieto e não para nunca. É pra quem tem sede pelo novo. É pra correria do dia a dia, pro esquenta da balada, pra comemorar e se divertir, hein? O Extra Power é múltiplo. E está sempre pronto pra se jogar em um novo desafio e viver novas experiências. Rotina, prazer. Asfalto, mato. On, off. Hoje, futuro. Ter, ser. Chuva, sol. Prova, game. Segunda, sexta. Delete, save. Esforço, recompensa. Trabalho, diversão. Real, virtual. Dia, noite. Energético Extra Power. Multiplique-se. Estamos de volta e agora dentro do nosso especial, mais estilo Outubro Rosa. Nós vamos agora diretamente com o Lupontes, que está recebendo uma mulher em tratamento de câncer. Olha só. E Angélica, eu já estou aqui com a Débora Cristina. Ela que vai passar por esse dia de beleza. A gente está chegando aqui agora na Lupontes. A equipe já está esperando a gente lá dentro. Como que está a expectativa, Débora? Ansiosa pra ver como eu vou ficar. E lá dentro, eu vou contar pra vocês um pouquinho da história da Débora. Vamos lá? E agora nós já estamos aqui na Lupontes. A equipe já estava aqui esperando a gente. Débora, tudo bem, Lu? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Gente, essa é a Débora. E aí, Silpinha? Tudo bem? Gente, como sempre, eu estou aqui muito feliz. Vou até ficar entre essas mulheres belas aqui. Para mais um projeto de beleza, né, Lu? Aqui com a equipe Pontes e Pontes. Hoje um projeto muito especial, porque durante todo o mês de outubro, no Mais Estilo, nós estamos fazendo matérias, conteúdos sobre o Outubro Rosa. E hoje, a gente quis proporcionar pra Débora, que é uma paciente que ainda está em tratamento do câncer de mama, já está passando pelo processo de reconstrução da mama, fisioterapia, né, Débora? Fisioterapia. E a gente quer mostrar pras pessoas que é possível manter a autoestima, mesmo durante o tratamento, né, Débora? Como que foi pra você? Quando você descobriu? Quando eu descobri, foi muito difícil. Pra mim foi a pior parte, ter o diagnóstico na mão. A gente nunca espera, né, por isso. Por ter um diagnóstico, dá todo um sentimento, turbilhões, assim, sente medo, força, fé, é tudo. É uma mistura. Uma mistura de tudo. E aí, durante o tratamento, tem as consequências? Sim, com 15 dias depois do primeiro aqui, meu cabelo caiu. 30 dias após a minha sobrancelha, os cílios, não foi fácil. Eu sempre queria me manter bonita, não queria parecer feia, apagada. Sempre me enfeitava com batom, lápis, desenhava sobrancelhos, lenços, brincos. E Lu, ela me contou uma coisa, Lu e Silvinha, que eu achei super interessante. Normalmente, as mulheres que estão passando por esse tipo de tratamento, elas usam lenços, bandanas. Não que ela não tenha usado, mas por muitas vezes, ela saiu careca e se sentindo bonita, só com batom. Isso não é muito comum, né, Lu? Não, não é muito comum. As pessoas sempre relacionam a careca feminina ao uso desses turbantes e tal. Mas é possível a gente até maquiar o couro cabeludo, né, pra se sentir mais confortável, mais bonita e até pra proteger o couro cabeludo, né, nessa fase. E tem uma série de cuidados que hoje a gente vai falar, né, pra tirar as dúvidas de quem tá passando por esse momento, né, e tá precisando desses cuidados de beleza. Ai, meu Deus, peraí que eu tô até curiosa. Tem detalhes? Tem, tem detalhes. Tem alguns cuidados específicos, né? Se cuidar, se sentir bonita, se maquiar, arrumar as unhas, o cabelo, vai ser sempre possível. Mas tem... Como? Não fica careca no sol. Usar filtro solar na careca. Eu usava o lenço pra me cobrir do sol. Mas eu entrava no supermercado careca, andava nos lugares onde eu ia tudo careca e me aceitava, me achava bonita. E as pessoas teve que achar. Ai, gente, tô achando isso o máximo. Silvinha, você que cuida dos cabelos, a mulher, ela tem esse risco de perder a identidade quando tá sem o cabelo. Chega aqui pertinho de mim pra gente conversar. Você já teve alguma cliente, você que trabalha há tantos anos, né, com a beleza, que perdeu os cabelos e que depois resgatou a autoestima como a Débora? Já, já tive vários clientes que tiveram também um câncer e vem aqui quando os cabelos começam a crescer pra fazer algum tratamento, pra acelerar o crescimento. Ou então até pra raspar. Já raspei muito cabelo, que fica só uns fios pra ficar mais homogêneo, pra pessoa se sentir melhor. Gente, eu acho que isso é muito importante. Ter o acompanhamento da profissional que antes cuidava dos cabelos pra ajudar nesse fortalecimento. Da maquiadora pra resgatar essa autoestima nos momentos em que tiver, assim, se sentindo mais tristinha. É legal ter todo esse acompanhamento, né, Débora? É, muito importante. Tem que ser bonita sempre, careca, de cabelo, todos os dias. Gente, a Débora vai fazer a reconstrução agora em novembro? Reconstrução, agora eu tô indo pra outra reconstrução. Eu reperdi a mama e fiz todo o tratamento primeiro, pra depois eu retirar a mama, depois da esquemoterapia. Depois eu fiz, eu coloquei o silicone em abril e agora eu vou pra dividir o bico, que eu perdi um bico da mama também. Tô reconstruindo. Tá vendo? Mas é um processo e que de pouco em pouco se alcança o resultado. Esse é o recado, talvez? Sim, sim. É muita força, muita fé e ser feliz sempre, todos os dias. Ela falou comigo uma palavrinha básica, paciência. Paciência. Eu falo que o nosso tratamento, ele é paciência. Paciente vem de paciência. É isso aí. Então, agora eu vou deixar a Débora nas mãos mágicas e de fadas dessas duas grandes profissionais, Lupontes e Silvinha. Eu vou pedir ao Mário que faça o antes da Débora, pra que depois, daqui a pouquinho, a gente mostre pra vocês o depois dessa mulher maravilhosa. E agora nós já estamos aqui no processo do cabelo. Eu quero saber da Silvinha o que que ela resolveu fazer nessa nossa querida Débora. O que que você resolveu fazer, Silvinha? Estou fazendo um cabelo mais desconstruído, né? Mais moderninho. Porque agora que ela tá com esse cabelo bonito, ela pode mostrar ele. E ela fica muito bonita com o cabelo assim. Tô achando. Então é um penteado mais desconstruído. Mais desconstruído. E a curiosidade fica por aqui, porque daqui a pouquinho a gente vê mais processos de toda essa arrumação, desse dia de beleza da Débora Cristina. E agora a gente tá aqui na parte da maquiagem com a Lupontes. A gente já mostrou um pouquinho do que foi feito no cabelo da Débora. Lu, vi que você tava no momento sobrancelha. Vamos falar o que que você escolheu pra Débora, de tons de maquiagem, o porquê. E também falar do que é importante pra valorizar uma mulher que está em tratamento do câncer de mama. A sobrancelha é um dos pontos? A sobrancelha, os cílios são uma das coisas mais importantes nesse momento. Porque elas pedem os fios, né? E as pessoas não se reconhecem sem as sobrancelhas e sem os cílios. Então fazer as sobrancelhas é muito importante, dá uma diferença danada e resgata essa autoestima, né? A pessoa se reconhece. E os cílios postiços também são uma alternativa, né? Pra completar a maquiagem. E é interessante que por várias vezes durante o nosso tutorial, a gente ensinou pras pessoas como maquiar a sobrancelha. Porque todo mundo tem essa dúvida, né? Isso, as sobrancelhas estão em alta, então fazem ainda mais falta por esse motivo, porque elas estão na moda, né? E eu dei várias dicas, né? Eu sempre uso a sombra, o pincel umedecido. E eu acho que de certa forma é só treinar, ter uma mão leve que flui tudo bem. Mas também existem moldes. Quando a pessoa perde totalmente a referência das sobrancelhas, tem uns moldes que vão ajudar. Eu vi que você usou tons mais amarronzados. A gente vai mostrar esses detalhes no final. Sim, eu escolhi esses tons mais neutros, porém não tristes, tons felizes. Ele é um marrom que lembra um pouco um vinho, um marsala. Um tom que eu gosto muito, quem me conhece sabe, me escuta sempre falar. Eu acho que é um tom que embeleza e que é uma maquiagem pra qualquer horário, pra qualquer momento, né? Pra qualquer evento. É uma maquiagem que eu acredito muito. E eu escolhi essa pra Débora. Daqui a pouquinho a gente mostra todo o resultado, hein? Então não saia daí! Ora, maquiagem feita, né Luponte? Isso mesmo, maquiagem prontinha. Estamos na terceira parte desse dia de beleza, com essa mulher maravilhosa, que sinceramente, nem parece que tá passando por um tratamento de tão alto astral, bonita, né? E que traz essa mensagem tão legal. Agora a gente tá aqui com a Aline. Aline, conta pra gente o que você pensou para a Débora de cor. Você conversou com ela, o que vocês decidiram? Então, a gente tava conversando aqui e a gente pensou num vermelho, porque ela gosta muito do vermelho. E o vermelho vai ficar bem bacana nesse período agora. Vai ficar muito bonito. Dá um real, se combina com todas as roupas. Isso, vai ficar bem bacana. O que você acha de estar participando de um momento tão especial na vida de uma mulher que está passando pelo tratamento do câncer de mama? Por falar nisso, você se previne, você faz exames. Conta pra gente um pouquinho isso. Não, eu faço sim. Procuro me cuidar, sim. E me sinto muito lisonjeada de estar podendo participar desse momento, né? Com a nossa amiga. E muito gratificante estar podendo aqui estar com ela e estar podendo cuidar um pouquinho dela. E fazendo parte dessa transformação de hoje. Exatamente. Daqui a pouquinho, depois da Aline e depois de uns retoques finais, a gente vai acompanhar como que ficou o resultado da Débora Cristina aqui no Mais Estilo. Não perca! Ai, Angélica, pessoal de casa, chegou um momento em que eu estou até emocionada. É o momento do resultado do dia de beleza, do dia de transformação da Débora Cristina, que ainda passa pelo tratamento do câncer de mama, mas eu quero deixar um recado aqui pra todas as mulheres. Sempre é dia, sempre é tempo. E que a gente busque na nossa essência essa felicidade e a vontade de estar bonita. Porque o que vale mesmo nessa vida, mesmo nos momentos difíceis, é o amor próprio. E o exemplo, gente, tá aqui. Vocês vão ver agora o resultado feito pelo trabalho da equipe Pontes e Pontes na Débora. Essa mulher que ficou maravilhosa, Débora, maravilhosa. Foi realmente uma transformação e uma grande felicidade pra gente te ver assim hoje. Com os cabelos de volta, sua sobrancelha de volta, esse sorriso de volta. E eu acho que é essa mensagem que a gente quer deixar pro pessoal de casa. Como você está se sentindo? O que você achou de toda essa transformação? Ah, tô se sentindo linda, né? Maravilhosa, mão de fadas, as duas. Mãos de fadas? Sim, mãos de fadas, tô perfeita. Então vamos agora conversar com a Lu e com a Silvinha. Silvinha, que resultado, que valorização desse cabelo, hein? O que você achou de participar desse momento? Eu adorei. Me senti muito bem e acho que ela é uma pessoa, assim, que tem um astral muito bom, por isso que ela tá bem assim. Passa pra fora, né? Passa pra fora. Com certeza. Lu, e você? Eu tô vendo que você realmente caprichou com essa boca maravilhosa, com esse tom nude maravilhoso. Você gostou, né? Nossa, eu tô belíssima. O que você achou de participar? E deixa uma dica, né? Algumas dicas pras mulheres que estão nos assistindo, que estão passando pelo tratamento. Então, o dia de beleza, o dia de transformação, nada mais é que um dia de alegria, né? A Débora passa muito isso, essa alegria. Então, pouca maquiagem e muita alegria resolve muito, viu? Mas as dicas que a gente dá são os cuidados básicos que a gente tem com a higiene, higiene no salão, higiene dos pincéis, né? Os cuidados com a manicure. Todos esses cuidados devem ser vistos nesse momento de tratamento, né? E depois também, né? Sempre. Mas pra nós todos foi uma alegria. A Débora ficou linda, tá feliz, tá com sorrisão e é isso que vale. É isso aí, gente. Olha, eu percebi, viu, Lu? Tudo sempre com luva, né? A manicure não tirou a cutícula. Tem que ter esse cuidado durante o tratamento. Enquanto estiver tomando medicamento, não pode machucar, né? Então, tem que ter esses cuidados. E a gente percebeu todo esse carinho aqui com a equipe Pontes e Pontes. Muito obrigada mais uma vez. Vocês que são grandes parceiras. E Débora, que sua vida seja sempre agora, recheada de mais e mais felicidades. E que você sempre ultrapasse os obstáculos com toda essa força que você demonstrou pra gente hoje. Sim. E eu quero deixar um recado. Não espere o outubro pra se tocar, pra se amar. Tem que se cuidar sempre. Todos os dias, sempre. Se amar todos os dias. E a gente finaliza essa matéria com imagens dessa super mulher. Acompanhe-o antes e depois pra vocês terem uma ideia. Um beijo bem rosa pra vocês. Muito bem, muito bem. Agora nós vamos pro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. 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 Tchau.